Hora do quadro Balança Rede, roda a vinheta! Balança Rede, oferecimento Delivery G Barbosa, clicou, pediu, chegou! Me perguntaram por que eu tô rindo, gente, desde que o Lucas chegou aqui que eu tô rindo, que ele tava dançando aqui, o Piseiro, e eu perguntei se ele sabia dançar, ele disse que não, mas eu vi que sabe. É um pelo menos, não é uma dança, é um pelo menos você se mexe. Não dá nem pra fazer um... Não, não dá não, não dá não. Aqui é só assim, o pé não mexe, parece que gruda aqui no chão, só gira a posição da câmera aqui, mais nada. Então bora pro esporte, que é melhor, você é melhor no esporte. Bom dia a você, Jessica, bom dia também a todos que nos acompanham. A gente começa falando sobre futebol, porque o time de impropriar é o campeão sergipano sub-17 da temporada 2021. Na decisão realizada no Batistão nesta terça-feira, a equipe venceu confiança por 1 a 0 e conquistou o título. O gol foi de Miguel. O clube recebeu o troféu que levou o nome do saudoso desportista Ricardo Otávio Machado da Silva. A festa seguiu pela noite com direito a desfile em carro aberto na cidade de Propriá. Você está conferindo aí nas imagens, Propriá em festa e a animação da garotada foi bonito demais, muito legal mesmo. Show de bola. Eu queria estar lá pra comemorar. E olha, eu tosso pro time sergipano, pro time sergipano de modo geral pra todos eles. Muito bem, não vou colocar você nessa sinuca de bico não. Olha, e depois de estrear com vitória no estadual, o grupo do Sergipe está intensificando a preparação para o seu segundo compromisso. Será sábado contra o Boca Júnior no Batistão. E mais uma vez, o Colorado espera contar com a boa fase do zagueiro artilheiro. Vamos acompanhar. Na vitória do último final de semana, o Sergipe segue com a preparação para o próximo desafio no estadual. O adversário da vez será o Boca Júnior. A partida acontece no sábado, às seis horas da noite. O mando de campo é da equipe do interior. Mas como o estádio de Cristinápolis não foi liberado pela prefeitura local, a partida foi transferida para a Arena Batistão. É importante lembrar que mesmo com a partida sendo realizada na Arena Batistão, a responsabilidade pela comercialização dos ingressos é do Boca Júnior, que segue sendo o mandante do confronto. Mas é claro que isso não impedirá que a torcida do jipão compareça ao jogo para apoiar o time. Vai ser um jogo difícil, como se fosse na casa do adversário. É claro que a qualidade do campo também ajuda ambas as equipes, né? Não só o beneficiado aí é o Sergipe, mas também o Boca. Eu acredito que será um jogo bastante difícil. O Lazzarini foi o autor do primeiro gol do Sergipe contra o Falcon. Ao lado dos companheiros, o zagueiro vem treinando para marcar mais vezes. A gente sabe que as bolas paradas, tantos canteios, tantas faltas, definem muitas partidas. E já foi conversado isso, que a gente pode usar isso a nosso favor. E logo na primeira partida de estreia foi usado, né? Serviu ali para a gente empatar a partida. Eu acho que a gente pode usar em muitas partidas aí para ser um diferencial para a nossa equipe. Mas foi justamente a defesa em que o Lazzarini atua, o setor mais criticado pelos torcedores, especialmente pelo que foi apresentado no primeiro tempo. Muito trabalho está sendo feito para corrigir essas falhas. A gente precisa realmente corrigir alguns detalhes em todos os setores. Não vou te especificar que foi ali na zaga, meio campo, nos alas, atacantes, mas todos os setores. A gente precisa melhorar bem. Isso aí a gente tem certeza que isso também só vai acontecer gradativamente, jogo após jogo. Eu acho que a gente não pode deixar a vitória ofuscar algumas melhoras que a gente precisa para a equipe. Isso é fato. Todo dia a gente vem melhorando. A gente está aí um pouco mais de um mês já trabalhando desde a pré-temporada. A gente sabe que nem toda estreia o time vai estar 100% pronto. Mas a gente, como eu disse, a gente sabe que mesmo vencendo, nós temos onde melhorar e muito melhorar. E daqui a pouco, às 3h15 da tarde, América de Propriá e Boca Júnior estreiam no Sergipão 2022. A partida acontece no estádio Miguel Queiroz, no município alagoano de Porto Real do Colégio, onde o América vai mandar seus jogos. Novidade aí para o Sergipão 2022. O técnico do América, Elenilson Silva, e o zagueiro Jessé falaram sobre a expectativa por essa partida. O trabalho foi feito, são 30 dias que a gente está aqui nesse batido, treinando todos os dias. Realizamos alguns jogos de treinos. E a expectativa agora é que a gente possa fazer uma boa estreia. Sabemos da dificuldade da equipe do Boca Júnior. É sempre uma equipe perigosa, mas como a gente está estreando em nossos domínios, a expectativa é que a gente possa estrear com vitória. Bom, a expectativa é uma das melhores para a gente estrear no campeonato. A gente fez uma boa pré-temporada, onde a gente teve a oportunidade de fazer dois amistosos muito desaproveitoso, e deu tempo do professor corrigir, fazer os ajustes do time. Então a gente está confiante para essa estreia. Claro, respeitando a equipe do Boca Júnior, mas vamos estrear em casa com o apoio da torcida. Fé em Deus para dar tudo certo. E depois desta partida, faltarão apenas dois jogos para o fim da primeira rodada do Sérgio Pão. No sábado, acontece a estreia do Confiança. O Dragão vai enfrentar o Frei Paulo. O Frei Paulo estando, melhor dizendo, em Frei Paulo, no estádio Titão, às 4 horas da tarde. E já no domingo, no mesmo horário, Atlético Gloriense e Lagartos jogam no estádio Editon Oliveira, em Glória, fechando a rodada, Jéssica Cruz. Mas tem uma dúvida que não é só minha, mas de muita gente. Por que o jogo vai acontecer, o Campeonato Sergipano, lá em Alagoas? Na verdade, Jéssica, o que aconteceu foi o seguinte. O estádio que mandaria os jogos, o América, que fica em Propriar, foi interditado. Existem algumas pendências lá que precisam ser resolvidas. E a Federação Sergipana de Futebol liberou que o jogo aconteça em Alagoas. Agora vale lembrar o seguinte. É em Alagoas, mas não é tão distante assim. É só atravessar a ponte. A gente lembra que o município de Propriar fica ali já no limite da divisa com Alagoas. Então, super tranquilo. Vai dar para fazer os jogos lá, sem nenhum tipo de dificuldade. E é bacana que o Campeonato Sergipano fica interestadual. É Porto Real do Colégio? Isso, Porto Real do Colégio. Vai ser bacana. A gente vai para lá acompanhar. Arrasou, arrasou. Tem mais? Por hoje é só. Por hoje é só. Tem mais? Tem, tem mais. Então deixa eu voltar para cá, porque a gente vai falar de esporte amador. Vamos mostrar dois sergipanos que vêm se destacando em suas modalidades. Um é fera nas artes marciais e outro, claro, é um dos destaques no vôlei. Vamos acompanhar. João Guilherme Souza da Lapa. Anota esse nome. O garoto é um apaixonado pelo Karatê e vai embarcar para Acapulco, no México, para participar do primeiro Yofi League, que acontece entre os dias 20 e 23 de janeiro. Ele é o único brasileiro a representar o país na competição, que serve como etapa preparatória para o Mundial de Karatê. Eu estou bem ansioso, porque é o meu primeiro campeonato a nível mundial, que tem atletas de todo mundo. Estou bem empolgado, porque eu sei que estou treinando muito e espero um resultado positivo. Foco e disciplina. Aliás, isso ele tem de sobra. Eu comecei com três anos, na escola. Lá eles tinham a opção de fazer Karatê ou natação. Eu fiz os dois, de início, mas eu gostei só do Karatê. Eu nunca quis parar. Continuei, continuei até... A preparação para a competição tem sido intensa. Mesmo durante a pandemia, ele não parou. Na época da pandemia, a gente ficou fazendo treino online. Os professores faziam uma videochamada e a gente ficava treinando aqui em casa. Era difícil, porque não dava para ter uma noção dos golpes, porque treinar sozinha em Karatê é bem difícil. Quem também embarca com o sonho do lugar mais alto do pódio é a sejipana Giovana Lata. A jovem é atleta de vôlei e será sua estreia na categoria Sub-21. A expectativa para a competição é gigante. É uma felicidade que não cabe no peito. Eu me sinto muito feliz mesmo de estar indo e realizando talvez o meu sonho e, quem sabe, realizar todos os meus objetivos. Os atletas sejipanos têm mostrado que o esporte proporciona muito mais do que experiências, mas sim uma mudança no estilo de vida. É, o Karatê é como se fosse uma filosofia de vida. Me ajudou em muitas coisas na minha vida. Eu nem sei o que seria se eu não tivesse ido para o Karatê, porque eu aprendi muita coisa com o Karatê. Agora sim, por hoje é só. Por hoje é só, foi o quadro Balança Rede. Obrigada, viu? Até sexta-feira. A gente volta na sexta, então. E na outra sexta você me prometeu uma dança, né? Não sei. Isso aí tem que conferir aqui se gravou. Não sei se está confirmado. Não, a gente vai sim dançar. Você me prometeu, você vai mostrar o piseiro. Lucas? Vamos aguardar. Valeu, Jéssica. Valeu, todo mundo. Valeu. Balança Rede, oferecimento Delivery G Barbosa. Clicou, pediu.